Eclesiastes. Eclesiastes 1. 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. 3. Que proveito tem o homem, de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? 4. Uma geração vai-se, e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. 5. O sol nasce, e o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar de onde nasce. 6. O vento vai para o sul, e faz o seu giro. Vai para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retoma os seus circuitos. 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche, 8. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr. 8. Todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. 9. O que tem sido, isso é o que há de ser, e o que se tem feito, isso se tornará a fazer, nada há que seja novo debaixo do sol. 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, foi, isto é novo, ela já existiu nos séculos que foram antes de nós. 11. Já não há lembrança das gerações passadas, nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois delas. 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. 13. Apliquei o meu coração a inquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo, quanto se faz debaixo do céu, essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e desejo vão. 15. O que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode enumerar. 16. Falei comigo mesmo, dizendo, eis que eu me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim em Jerusalém, na verdade, tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era desejo vão. 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Eclesiastes 2. 1. Disse eu a mim mesmo, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza prazer, mas eis que também isso era vaidade. 2. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve estar. 3. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria, e como me apoderar da estoutícia, até ver o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, 5. Plantei vinhas, 5. Fiz hortas e jardins, e plantei neles árvores fratíferas de todas as espécies, 6. Fiz tanques de águas, para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores, 7. Comprei cervos e cervas, e tive cervos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. 8. Ajuntei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. 9. Assim me engrandeci, e me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. 10. E tudo, quanto desejaram os meus olhos não lhe orreguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. 11. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicar em fazê-las, e eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. 12. Virei-me para contemplar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia, pois que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que já se fez. 13. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas, contudo percebi que a mesma coisa lhe sucede a ambos. 15. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao estulto, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais a sabedoria, então respondi a mim mesmo que também isso era vaidade. 16. Pois do sábio, bem como do estulto, a memória não durará para sempre, porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o estulto. 17. Pelo que aborrecia a vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, sim, tudo é vaidade e desejo vão. 18. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que me afadigara debaixo do sol, visto que tenho de deixá-lo ao homem que virá depois de mim. 19. Quem sabe se será sábio ou estulto? Contudo, ele se assenhoriará de todo o meu trabalho em que me afadiguei, em que me ouvi sabiamente debaixo do sol, também isso é vaidade. 20. Pelo que eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante a todo o trabalho em que me afadigara debaixo do sol. 20. Contudo, deixará o fruto do seu labor para ser porção de quem não trabalhou nele, também isso é vaidade e um grande mal. 22. Pois, que alcança o homem com todo o seu trabalho e com a fadiga em que ele anda trabalhando debaixo do sol. 23. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho é vexação, nem de noite e o seu coração descansa. Também isso é vaidade. 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que também isso vem da mão de Deus. 25. Pois quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? 26. Porque é o homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, e conhecimento, e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele a junte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus, também isso é vaidade e desejo vão. Eclesiastes 3. O tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. 2. Há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. 3. Tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derribar, e tempo de edificar. 4. Tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear, e tempo de dançar. 5. Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de abster-se de abraçar. 6. Tempo de buscar, e tempo de perder, tempo de guardar, e tempo de deitar fora. 7. Tempo de rasgar, e tempo de cozer, tempo de estar calado, e tempo de falar. 8. Tempo de amar, e tempo de odiar, tempo de guerra, e tempo de paz. 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha. 10. Tenho visto o trabalho penoso que Deus deu aos filhos dos homens para nele se exercitarem. 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. 12. Sei que não há coisa melhor para eles do que se regozijarem e fazerem o bem enquanto viverem. 13. Também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho é dono de Deus. 14. Eu sei que tudo, quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, e nada se lhe pode tirar, e isso Deus faz para que os homens temam diante dele. 15. O que é, já existiu, e o que há de ser, também já existiu, e Deus procura de novo o que já se passou. 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar da retidão estava a impiedade, e que no lugar da justiça estava a impiedade ainda. 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. 18. Disse eu no meu coração, isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os brutos. 19. Pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos brutos, uma e a mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem sobre os brutos, porque tudo é vaidade. 20. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. 21. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, e se o espírito dos brutos desce para a terra. 22. Pelo que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esse é o seu quinhão, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eclesiastes 4. 1. Depois ouvi-me, e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis as lágrimas dos oprimidos, e eles não tinham consolador, do lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham consolador. 2. Pelo que julguei mais felizes os que já morreram, do que os que vivem ainda. 3. E melhor do que uns e outros é aquele que ainda não é, e que não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. 4. Também viu que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é e vaidade e desejo vão. 5. O tolo cruza as mãos, e come a sua, própria carne. 6. Melhor é um punhado com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com trabalho e vão desejo. 7. Outra vez me vou vi, e vi vaidade debaixo do sol. 8. Há um que é só, não tendo parente, não tem filho nem irmão, e, contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando e privando do bem a minha alma? Também isso é vaidade e enfadou em ocupação. 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. 10. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Pois, caindo, não haverá outro que o levante. 11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. 13. Melhor é o mancebo pobre sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. 14. Embora tenha saído do cárcere para reinar, ou tenha nascido pobre no seu próprio reino. 15. Via todos os viventes que andavam debaixo do sol, e eles estavam com o mancebo, o sucessor, que havia de ficar no lugar do rei. 16. Todo o povo, a testa do qual se achava, era inumerável, contudo os que lhe sucederam não se regozijaram a respeito dele. Na verdade também isso é vaidade e desejo vão. Eclesiastes 5. 1. Guarda o teu pé, quando fores à casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu, e tu está sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. 3. Porque da multidão de trabalhos vem os sonhos, e da multidão de palavras, a voz do tolo. 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pago. 5. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas na presença do anjo que foi erro, porque razão ciraria Deus contra a tua voz, e destruiria a obra das tuas mãos. 7. Porque na multidão dos sonhos há vaidades e muitas palavras, mas tu teme a Deus. 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres, e a perversão violenta do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos ainda sobre eles. 9. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. 10. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho, também isso é vaidade. 11. Quando se multiplicam os bens, multiplicam-se também os que comem, e que proveito tem o seu dono se não o de vê-los com os seus olhos. 12. Doce é o sono do trabalhador, e há um grave mal que vi debaixo do sol. Riquezas foram guardadas por seu dono para o seu próprio dano. 14. As mesmas riquezas se perderam por qualquer má aventura, e havendo algum filho nada fica na sua mão. 15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim também será, no como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na mão. 16. Ora, isso é um grave mal, porque justamente como veio, assim há de ir, e que proveito lhe vem de ter trabalhado para o vento. 17. De haver passado todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidades e aborrecimento. 18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, pois esse é o seu quinhão. 19. Quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, e poder para desfrutá-los, receber o seu quinhão, e se regozijar no seu trabalho, isso é dom de Deus. 20. Pois não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche de alegria o coração. Eclesiastes 6. O a um mal que tem visto debaixo do sol, e que pesa muito sobre o homem. 2. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de maneira que nada lhe falta de tudo, quanto ele deseja, é vaidade grande e mal. 3. O homem gerar cem filhos, e viver muitos anos, de modo que os dias da sua vida sejam muitos, porém se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo, que um aborto é melhor do que ele. 4. Por quanto de balde veio, e em trevas se vai, de trevas se cobre o seu nome. 5. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. 6. Embora vivesse duas vezes mil anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar. 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo não se satisfaz o seu apetite. 8. Pois, que vantagem tem o sábio sobre tolo, e que tem o pobre que sabe andar perante os vivos? 9. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça, também isso é vaidade, desejo vão, deseja qualquer o que for, já há muito foi chamado pelo seu nome, e sabe-se que é homem, e ele não pode contender com o que é mais forte do que ele. 11. Visto que as muitas palavras aumentam a vaidade, que vantagem tira delas o homem? 12. Porque, quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, durante os poucos dias da sua vida vão, os quais gasta como sombra, pois quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? 12. Eclesiastes 7. O melhor é o bom nome do que o melhor aguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. 12. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. 13. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. 14. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. 15. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém à canção dos tolos. 16. Pois qual o creptar dos espinhos debaixo da panela? Tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. 17. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. 18. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. 19. Não te apresses no teu espírito a irarte, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. 20. Não digas, por que razão foram os dias passados melhores do que estes? Por que não provém da sabedoria esta pergunta? 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e mesmo de mais proveito para os que veem o sol. 12. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. 13. Considera as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? 14. No dia da prosperidade regozija-te, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade, a justo que perece na sua justiça, e a ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. 17. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas tolo, porque morrerias antes do teu tempo. 18. Bom é que retenhas isso, e que também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. 19. Sabedoria fortalece ao sábio mais do que dez governadores que haja na cidade. 20. Pois não há homem justo sobre a terra, que faça o bem, e nunca peque. 21. Não escutes a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoarte. 22. Pois tu sabes também que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. 23. Tudo isto proveio pela sabedoria, e disse, far-me-ei sábio, porém a sabedoria ainda ficou longe de mim. 24. Longe está o que já se foi, e profundíssimo, quem o poderá achar? 25. Eu me envolvi, e apliquei o meu coração para saber, e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão de tudo, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estutícia é loucura. 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são laços e redes, e cujas mãos são grilhões. Quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. 27. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. 28. Causa que ainda busco, mas não achei, um homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas, essa não achei. 29. Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios. Eclesiastes 8. O quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e com ela a dureza do seu rosto se transforma. 2. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do juramento a Deus. 3. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que lhe agrada. 4. Porque a palavra do rei é suprema, e quem lhe dirá, que fazes? 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. 6. Porque para todo propósito há tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. 7. Porque não sabe o que há de suceder, pois quem lhe o dará a entender como há de ser? 8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da morte, nem há licença em tempo de guerra, nem tampouco a impiedade livrará aquele que a ela está entregue. 9. Tudo isto tenho observado enquanto aplicava o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol, tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para o seu próprio dano. 10. Vi também os ímpios sepultados, os que antes entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade onde haviam assim procedido, também isso é vaidade. 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. 12. Ainda que o pecador faça o mal sem vezes, e os dias lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, porque temem diante dele. 13. Ao ímpio, porém, não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. 14. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, a justos é quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Eu disse que também isso é vaidade. 15. Exalto, pois, alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. 16. Quando apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a ver o trabalho que se faz sobre a terra, pois homens há que nem de dia nem de noite conseguem dar sono aos seus olhos. 17. Então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, pois por mais que o homem trabalhe para descobrir, não achará, embora o sábio queira. Conhecê-la, nem por isso a poderá compreender. Eclesiastes 9. 1. Deveras a tudo isto apliquei o meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos, e os sábios, e as suas obras, estão nas mãos de Deus, se é amor ou se é ódio, não o sabe o homem, tudo passa perante a sua face. 2. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. 3. Este é o mal que há em tudo, quanto se faz debaixo do sol, que a todo sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, há desvarios no seu coração durante a sua vida, e depois se vão aos mortos. 4. Para aquele que está na companhia dos vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. 6. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com coração contente, pois há muito que Deus se agrada das tuas obras. 8. Sejam sempre alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vida vã, porque este é o teu quinhão nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. 10. Tudo, quando te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no sol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. 11. Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. 12. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este lhe sobrevém de repente. 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande. 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. 15. Hora, achou-se nela um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria, contudo ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. 16. Então disse-o, melhor é a sabedoria do que a força, todavia a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. 17. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que o clamor de quem governa entre os tolos. 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador faz grande dano ao bem. Eclesiastes 10. 1. As moscas mortas fazem com que o ungüento do perfumista emita mau cheiro, assim pouco de estutícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. 2. O coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. 3. E, até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e ele diz a todos que é tolo. 4. Se levantar contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a deferência desfaz grandes ofensas. 5. Há um mal que vi debaixo do sol, semelhante a um erro que procede do governador. 6. A estutícia está posta em grande dignidade, e os ricos estão assentados em lugar humilde. 7. Tenho visto servos montados a cavalo, e príncipes andando a pé como servos. 8. Aquele que abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. 9. Aquele que tira pedras é maltratado por elas, e o que racha lenha corre perigo nisso. 10. Se estiver embutado o ferro, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. 12. As palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo devoram. 13. O princípio das palavras da sua boca é estutícia, e o fim do seu discurso é loucura perversa. 14. O tolo multiplica as palavras, todavia nenhum homem sabe o que há de ser, e quem lhe poderá declarar o que será depois dele. 15. E o trabalho do tolo fatiga, de sorte que não sabe ir à cidade. 16. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é criança, e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. 17. Bem-aventurada tu, ó terra, quando teu rei é filho de nobres, e quando os teus príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para bebedir-se. 18. Pela preguiça se enfraquece teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. 20. Nem ainda no teu pensamento há maldições o rei, nem tampouco na tua recâmara há maldições o rico, porque as aves dos céus levarão a vós, e uma criatura alada dará a notícia da palavra. Eclesiastes 11. Um lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias lacharás. 2. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. 3. Estando as nuvens cheias de chuva, derramam-na sobre a terra. Caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. 4. Quem observa o vento, não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está a grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão, igualmente boas. 7. Doce é a luz, é agradável é aos olhos ver o sol. 8. Se, pois, o homem viver muitos anos, regozige-se em todos eles, contudo lembre-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. 9. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove de tua carne o mal, porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade. Eclesiastes 12. 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. 2. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, 4. E as portas da rua se fecharem, quando for baixo o ruído da moedura, e nos levantarmos a voz das aves, e todas as filhas da música ficarem abatidas. 5. Como também quando temerem o que é alto, houver espantos no caminho, e florescer a mendoeira, e o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, porque o homem se vai a sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. 6. Antes que se rompa a cadeia de prata, ou se quebre copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, 7. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. 8. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. 9. Além de ser sábio, o pregador também ensinou ao povo conhecimento, meditando, e estudando, e pondo em ordem muitos provérbios. 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu com acerto discursos plenos de verdade. 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como apregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais foram dadas pelo único pastor. 12. Além disso, filho meu, se avisado de fazer muitos livros não há fim, e o muito estudar é enfado da carne. 13. Este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido, teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.